Hoje pela manhã, pessoal, um acidente matou uma pessoa na rodovia Gabriel Melhado. Pode me dar as imagens aí enquanto eu vou contando. Foi nesse trecho, viu? Nesse trecho próximo a Birigui, pessoal. De acordo com as informações da polícia rodoviária, as vítimas estavam em um carro, nesse que nós estamos vendo, e seguiam no sentido de Birigui, quando um búfalo invadiu a pista. O motorista não conseguiu frear a tempo, atropelou o animal, bateu aí na barreira de concreto e capotou o veículo logo em seguida. Esse homem de 41 anos que estava pilotando o carro, estava dirigindo o carro, chegou a ser socorrido com vida ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O enteado dele, de 31 anos, que estava no banco do passageiro, continua internado no pronto-socorro de Birigui em observação. O estado dele é considerado estável. O búfalo que foi atingido no acidente também não resistiu e já foi retirado da rodovia pela polícia rodoviária. A pista ficou parcialmente interditada, pessoal, durante parte da manhã, porque as duas faixas daquele sentido foram atingidas. O trânsito ficou um pouco complicado, mas logo depois a polícia conseguiu fazer a retirada e agora a via já foi liberada.